E tá solteira dá pra ver Quer ser feliz, quer viver Saiu na noite e ela quer beber E dança, dança pra me ver Dança, dança pra me ver E tá solteira dá pra ver Quer ser feliz, quer viver Saiu na noite e ela quer beber E dança, dança pra me ver E dança, dança pra me ver Eu tô dançando sem você Só com o vento e a chuva vem Com o botão e o que dá pra ver Eu danço, danço sem você Danço, danço sem você Eu danço, danço sem você Quer ser feliz, quer viver Saiu na noite e ela quer beber E dança, dança pra me ver Dança, dança pra me ver E tá solteira dá pra ver Quer ser feliz, quer ser feliz, quer viver Quer ser feliz, quer viver Saiu na noite e ela quer beber E dança, dança pra me ver E dança, dança pra me ver Eu danço, dança pra me ver Eu danço, danço sem você Eu danço, danço sem você Paredão do gordinho Paredão do gordinho Meu parceiro Jefferson Vai, clique do vale Caio teclas e vibe musicais Caio teclas e vibe musicais Paredão do gordinho E aí